Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Colorful Snake Snake é uma cobra e Colorful é Colorido Então é a corrida da cobra, colorida é o que vamos fazer aqui Eu vou começar, Gabi, porque eu tô vendo aqui Essa cobra rosa Isso, é pegar essa cobra e sair correndo E pegar os negocinhos, né? Eu não sei Isso aí, você passou Nossa, olha que legal Tem que pegar essas cobras, Chico, no meio Tem? Sim, pode mudar de cor? Ó, tá vendo? Você vai subindo de level Ah, eu quero jogar de novo Não, você foi muito noob, desculpa Era óbvio, era óbvio Foi muito noob Eu quero jogar de novo A Shirley no level 1 conseguiu não entender o jogo Level 2 agora, ó Nossa, se machucou Pega a primeira cobrinha, pega a segunda cobrinha Peguei um fone de ouvido Não, não é, pode pegar qualquer coisa Aí você diminuiu Ah, agora eu tô atirando coisinha nessa cobra aqui O que eu tô fazendo? O Gabi, no level 2 Porque o 1 não foi ele que jogou Ele já errou Perdeu, gente Ah, mas eu não entendi Eu, pelo menos, cheguei no final Peraí, amor Vou ajeitar um negócio aqui O que você tá fazendo? Gabi, eu tô num campeonato É super importante, hein? Eu tô fazendo isso pra subir o ranking aqui do meu game Ranking do game? Que game é esse? Esse daqui é o Match Masters Ele tem uma comunidade de mais de 10 milhões de jogadores Ele tem jogos divertidos e rápidos Além de possuir vários modos que podem se encaixar perfeitamente no dia a dia E o game desperta o seu lado competitivo, sabe? E você pode subir de ranking no quadro de lideranças Você consegue também jogar campeonatos pra ganhar prêmios épicos e se juntar ao time Os visuais são épicos também Tem quadro colorido Boosters empolgantes Avatares fofos E além de tudo isso, você ainda consegue montar uma coleção de figurinhas, Gabi E trocar com outros jogadores Gabi Oi Gabi, você não tá prestando atenção em nada do que eu tô falando? Não, eu já entendi tudo, Chi Enquanto você falava, eu já entrei aqui no game Já resgatei a minha pinhata incrível com moedas, boosters e figurinhas aleatórias Boa, Gabi, que legal Então vamos fazer assim, ó, dá pra gente competir entre a gente, sabia? Ah, que legal Então vamos entrar junto e a gente joga Na mesma sala? Isso, a gente joga um com outro, bora Baixe Matchmasters através do link na descrição ou pelo QR Code que está na tela E você irá receber a pinhata e um pacote que vale 10 dólares, de graça Ô, tontão, aqui ó, você pega só rosa porque você é rosa Sério? Aí você pega azul Você não pode pegar ali, azul, aqui ó Mas é tudo azul? Aí aqui você pega, ele tá cuspindo nessa aqui, ó Aí eu venho pegar o negócio azul Mãe, você não acabou com ela, Chi? Ah, eu venho rodando no negócio azul Quem disse que só pode azul? Eu não sei, Gabi Pelo menos cheguei no final Não, não gostei Não gostei em ver? Não gostei porque você não conseguiu derrotar aquela cobra inimiga que tava à sua frente Mas eu vou de novo Não, Chi, é minha vez, amor Gabi, calma A minha... Amor, ó Ah, a gente só pode comer as cobrinhas que são no level menor que a gente, Chi Sim, claro Você tá no 12 Essa daí é a 25 Ó, não deu Então nem vou mexer com ela Aí você roda no... Não, você perde Ai, meu Deus Ô, estrupício É colorful Tem que ir na mesma cor Eu não sou estrupício Claro que é Olha lá a sua cabeça Até de bobo da corte Nossa, 80 Não vou conseguir ganhar desse 76 Nossa, péssimo Nossa, eu tô indo muito bem Péssimo, péssimo Yes Fui ótimo Presta atenção Péssimo Eu posso pegar essa Level 1 com level 1 Posso pegar essa Level 3 com level 1, tudo bem Aí eu como os negocinhos rosa Quando você come, você aumenta o level Aqui, ó Oxi Aqui, o quê? É 9 Outra é level 82 Você tá doida? Rodo no... Olha lá, eu ganho, tá vendo? Ah, você ganha pontos Por que que eu bati a cabeça? Porque é level 51, você é level 7, amor Presta atenção 1 Isso 2 Aí, atira nesse aí da frente Que você vai conseguir capturá-lo Não vai dar Eu sem me colocar no meu lugar Você viu, né? Level 17 E... Péssimo Péssimo, o quê? É uma touca de Natal Nem tá nem é Natal ainda Mas já já tá aí o Natal, viu? Não se preocupe Isso é verdade Xii, eu vou melhorar a nossa cobrinha, tá? Porque a gente tem 69 dinheirinhos E a gente pode aumentar o level da nossa cobra Que tá triste, ó Pode ver Ou a gente gasta dinheiro pra ter mais dinheiro Não entendi essa daqui Pega esse daqui É cobra Pronto Agora a gente já começa no level 2 Ah, é perda de tempo Total Só... Ah, vou poder atacar aquela ali Ah, olha 10 Pega 10 Ó, se liga Aqui Como que elas pulam ali em cima Ah, era uma rampa, Xii Ah... Tá, aqui é a roxa Não Eu vou no roxo Ah, isso Eu no roxo Que isso Beleza Agora desvio daqui, ó Vou pegando as bolinhas, tá vendo? Nossa Foi meio... Mano, eu tô muito... Eu tô muito avançado, Xiii Você podia ter pego essa grandona Claro que não, amor O level era menor O meu Não era Agora sim Olha até onde eu vou Agora você fez um bom jogo Ai, o chefão Acabei com o chefão Gente, que legal Você viu? Você viu isso? Vi A gente conseguiu ultrapassar a primeira cobra chefona Vai lá Ó Torcendo por você, cobrinha Shirley Pode chamar de cobrinha Shirley? Pode Posso chamar só de cobrinha? Não Pode chamar... Ai, sai da minha frente, galera Tá batendo um rabo em mim Aí, conseguiu Pega a rampa, Xiii Já chega pegando as bolinhas Uhul Boa Aí desvia Pá, pá Pá Ó Cospe, cospe Nessa 108 aí, ó Cospe nela Não dá, Gabi Você tá fazendo eu voltar Não faço o que eu falo Viu o que você fez? Ah, você é vermelho Você pode pegar esses negócios Eu acho que não pode Olha lá o que você fez Não pode mesmo Não faz o que eu falo A Shirley é a única que não consegue chegar na primeira cobra Ah, podemos melhorar a nossa cobrinha Não Não podemos nada, vai Que tal eu pegar esse dinheiro aqui, ó Por que você faria isso? Ah, sei lá Vamos ver o que acontece E aí? Só jogamos dinheiro fora Por quê? Por que você deixou fazer essas coisas, Xi? Vai, pega aí Ó, vou comer todas as bolinhas que eu consegui Perdeu Aí peguei a cobrinha ali, ó Você não pode bater nesse negócio, Gabi Tudo bem Foi apenas um pequeno erro Azul no azul, certo, Xi? Uhum Azul claro no azul claro Azul não, é verde Pra mim é azul claro Não, é um tom de verde Será que eu consigo? Não Não consigo Eu achei que eu ia conseguir cuspir nela, sabe? Diminuir o level dela Mas não deu certo Nossa, olha aqui Sessenta e sessenta, mano Impossível Como a gente vai ter tudo isso? É Ah, não acredito de novo Tem um porco ali na frente? Que impressão minha? Tem Tem aqui do meu lado Olha, Gabi Estamos indo muito bem Porque agora é minha vez Rumo ao level nove Porque agora temos o level oito Olha aqui Olha a minha coroa Nossa, que adiantou Você ter uma coroa Ah, amor Presta atenção Cor com cor Opa Isso Opa, peguei aqui Aí mudou a sua cor Agora a sua cor é roxo Dei roxo Nossa Bate, vai, vai Olha o tamanho do level Não vai dar Não vai dar Ih, não vai dar O level é muito grande Calma Tudo bem Não vai dar Tudo bem Não tenta brigar com quem não Você não pode Eu vou por aqui Será que você vai chegar no porco agora? Eu quero que você chegue até o porco Pra ver o que acontece Vai, porco Vai, porco Chegou Ah, não é o porco, não Eu comi ele Faz sentido, né? Porque cobra come rato Aham Legal Cheguei, hein, Gabi Cheguei Você conseguiu ir mais longe do que eu fui, amor Próximo level, lá vamos nós Fui, corri Nossa, por que vai rodando assim, gente? Aqui, ó Vou conseguir pegar Não vai dar, não vai dar Claro que vai Não vai dar, meu filho Eu vou ficar insistindo Você vai morrer Ah, não deu tempo, mano Poxa vida Era pra dar certo o chia ali Não era nada pra dar certo Peguei todas as bolinhas que voam Desviei do espinho É o primeiro, lá Obrigado, já sabia Não precisava ter metido a palhada Não sabia Tá aqui, esse aqui Esse aqui dá pra pegar, hein? Vai cobrinha Tchá Peguei, roubei o level dele Deu uma batida ali Mas ninguém percebeu Vai, 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 vai Quase Mano, não ia dar tempo Eu ia bater nela Eu ia voltar Lá no primeiro Poxa Foi ruim Foi ruim Foi ruim, foi bem ruim Eu já percebi que você é muito melhor nesse jogo do que eu Então, está em suas mãos conseguir chegar até o próximo chefão Eu sei que você consegue Eu e toda a família Gachi estamos com você Nossa, gente Vocês estão perdendo seus tempos Não é pra falar assim Vai Aqui, ó Peguei essa Pá E essa Aí eu vim aqui, ó Pega o chapéuzinho Não sei porquê, mas Você está estiloso agora De chapéuzinho Ó, ó Ah, eu já ia pegar tudo Olha só Ó como você é tonto Aí que eu erro, gente Vou passar por aqui, ó Bônus Isso Pra quê? Olha Mano, você vai crescer demais agora, Xi Se liga Pá, 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 pá Olha isso É agora 212 Olha isso É a sua oportunidade Você tem razão, Gabriel Eu sou a melhor Vai, Xi Vai, 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 vai É agora Foi agora, não A gente não vai ter uma oportunidade melhor do que essa É, também acho Você jogou fora a oportunidade que foi te dada Mas eu fiz tudo certinho, Gabi Não deu Não, algo que você fez errado, Xi Não, não fiz nada Algo que você fez errado Presta atenção Agora eu vou pegar todas as bolinhas Eu disse Todas Quer dizer, quase todas Pega essa daí, Gabi Eu ainda estou muito bem Por que que só vem umas cobrinhas de level baixo Aí eu não consigo crescer na vida É Ah, mas também alto demais Olha lá, 40 Aqui Toma ali Vai, vai Pega essa daí da frente Já dá pra pegar essa daqui, Xi Isso Putz, como eu queria pegar essa daqui Como eu queria Não vai, não vai Eu vou no rosa Cai pra lá Amor Mas eu que estúpido Ia dar, hein, Gabi Ia dar, ia dar Você acha que ia dar agora? Isso, ia dar Level 7 Isso Concentra nas cobrinhas e nos ovinhos Aí Cor com cor Cor com cor Cor Boa Poxa vida, Xi Atira mais um pouquinho que você consegue Vai, mais um pouquinho Quase, mano Você cresce na vida Aí não vai dar Aí já está longe do seu sonho Você realmente Nossa Que fracasso, Gabi Você foi um fracasso Olha isso, gente Nem saiu do lugar Não, quero jogar de novo Não quer? Quero Olha isso, Gabi Ó, eu só estou vendo você fazendo bobeira aí, Xi Não Aí, garota Boa Não, amor Era o primeiro É o primeiro, Xi Ai, Gabi Olha quantas bolotas você está perdendo Eu não estou sabendo Eu acho que é o recorde de ruidade da Shirley Vai, toma, 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 toma Ai, não vai dar Claro que não vai dar Ai, socorro, me bateu Xi, você não merece chegar até o fim Eu mereço Ai, peguei Isso Não vai dar aqui Não vai dar Eu vou tentar de novo Nossa, mano Você só perdeu o nosso tempo Pois é Mas dessa vez eu vou conseguir É porque eu estava muito longe Eu não estava chegando Não, eu vou conseguir Não, não, Xi Não, chega Eu já deixei duas vezes Xi, eu já deixei duas vezes Eu vou conseguir agora Eu estou sentindo Não é assim que faz É uma vez de cada, amor Mas agora eu vou jogar bem, ó Fica vendo, ó Peguei essa Aí, ó como você Você ia pegar um bom aqui Vou tirar o Papai Noel Pra quê? Não sei Aí, pega essa cobrinha Aqui Boa Aí, desvida Esse negócio Estou, Gabi Mais ou menos 27, você pode entrar aí Sim, Xi Não Sai pegando o gelo tudo Isso, está pegando Viu? Aí, vai servir pra gente Melhorar a nossa cobrinha Você acha? Ah, que perda de tempo, gente Quero mais jogar essa cobrinha Deixa eu te jogar Três vezes seguidas pra nada Não quero Não quero mais Ah, Xi Aqui melhora as coisas, amor do céu A gente está perdendo Todas as melhoras Vai, vai, vai Aí Aí, o quê? Ó Nossa Olha como a gente está cuspindo mais rápido Nossa Por que você não pegou? Eu vacilei O que aconteceu? Você achou que eu tinha morrido, né? Caiu no buraco Você caiu no buraco Toma Por que adianta melhorar tanto e não mudar nada? Tá, aqui, ó Aqui é nóis Peguei Aí, aqui não vai dar tempo Mas aqui eu consigo, Xi Ai Bate de cara com a outra cobra No meio, no meio Agora dá Dá? Não, aí não Poxa Xi, com as melhoras que eu fiz na nossa cobrinha Agora vou Você consegue chegar no chefão Porque eu sou boa, né, Gabi? Não é isso que eu quis dizer Melhor que você Aí, cospe nessa Cospe, 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 pegou Peguei Mas agora é Natal, gente Agora é Páscoa Cospe nessa Tá, 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 tô, tô, tô Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Pega os ovinhos Tá, via Vem, 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 vem Peguei, Gabi Ah, mas eu não tô animado, não Por quê? Ah, porque você não vai conseguir passar pro próximo chefão Sempre que eu perco meu tempo assistindo você E você também tá achando que tá perdendo seu tempo Mas eu gostei disso daí Achei divertido É legal, é interessante E agora ficou mais crescente Acho que é um bom jogo pra jogar Qual outro jogo você quer que a gente jogue aqui? Escreve nos comentários porque a gente tá sempre lendo, beleza? Muito obrigada, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Baixe agora a Matchmasters Link na descrição desse vídeo